A Yama Motor Portugal apresentou na abertura da 3ª edição do Lisboa Motor Show as novidades que a marca japonesa de motos reservou para 2017. O evento contou com a colaboração muito especial da modelo e blogger Mónica Sofia, dos atores Manuel Sapsoa, Alexandre Silva, Ricardo Trepa, bem como do piloto Miguel Praia e do comediante Nilton, que apresentaram alguns dos modelos em exposição no certame. A Yama, tenho um carinho muito especial porque a minha primeira moto foi a mítica Yamaha DT50, que toda a gente tinha na minha geração uma DT50, portanto fiquei com carinho e sempre tive esta marca, portanto vou ficar. Acho que agora também é até ao fim, não é? Mais 3 anos também não custa nada. Estou a brincar. Seduz-me o lado retro, eu sou muito fã das Café Racer, sempre fui e não experimentei este modelo e fiquei bastante agradado. Tem uma posição de condição que à partida não é óbvia porque é muito mais deitada do que as motos normais, XJR, os MT-07, MT-09, já tinha andado, mas realmente gostei muito, fiquei ali bastante agradado. Agora, está aí apargado ao chão. Não sai dali. Não, é porque isto é espaçoso, dava para dar uma volta, não percebo qual é a lógica. Com o objetivo de se aproximar ainda mais dos seus potenciais clientes, a Yama incumbiu estas figuras públicas, unidas pelo facto de todos eles serem amantes e utilizadores de motos, para falarem sobre o modelo que mais se adequou à sua personalidade. Eu sou fã dela desde a primeira vez que a vi. E a Tricity inspira-me muito a confiança, é muito ágil de conduzir, é muito segura, por causa do sistema ABS, as duas rodas frontais. Nós conseguimos metê-la em qualquer lugar, andar pelas ruas chinoosas de Lisboa, pelos carris dos elétricos, portanto, eu consigo estar à vontade, assim, me preocupar. Em cima da mota, e para mim isso é o melhor, é poder estar a ter aquela sensação de ser motar, entre aspas, segura, com segurança. Tem Maxi 530. Eu gosto muito daquele conceito de não ter que pôr mudanças, e para quem anda na cidade é uma mota muito confortável. Rápida, muito ágil, apesar de ser uma moto Maxi Scooter, não é uma acelera tradicional, mas é uma moto que eu adoro em termos de velocidade de prestação, tem um consumo um pouco elevado, mas essa não dúvida é uma moto cidadina do melhor. Uma aposta em marcar a diferença, aqui explicado por Luís Figueiredo, da IAMA. As apresentações das motas normalmente estão associadas a dados muito técnicos, muito extensos, normalmente, à apresentação, e que é necessária para quem é da especialidade e para quem está ligado às motas, diria quase por um lado do extremamente profissional. Esta Lisboa Motor Show é virada para o cliente, é virada para o consumidor, é virada para o motociclista, é virada para quem vive as motos. Como tal, decidimos convidar personalidades do nosso Portugal, pessoas que gostam de andar de moto, para virem falar um pouco das novidades que nós tínhamos para apresentar. E desta forma, acho que correu muito bem, conseguimos passar as informações mais importantes sobre estas novidades, estes modelos que aqui apresentámos, ao mesmo tempo ser algo mais light, se me permitem a expressão, e estar mais perto do nosso cliente, que é aquilo que queremos fazer. A inauguração do stand da IAMA no Lisboa Motor Show 2017, contou também com a presença do modelo Rubim Fonseca, do piloto Manuel Geão e dos atores José Fidalgo, Diogo Lopes, Rui Porto Nunes e Kim Bé. A IAMA Motor Portugal vai continuar a marcar presença no Lisboa Motor Show, que se realiza até o próximo dia 9 de Abril na FIL, Feira Internacional de Lisboa. A IAMA Motor Show 2017, contou também com a presença no Lisboa Motor Show, que se realiza até o próximo dia 9 de Abril na FIL, Feira Internacional de Lisboa, que se realiza até o próximo dia 9 de Abril na FIL, Feira Internacional de Lisboa, que se realiza até o próximo dia 9 de Abril na FIL, Feira Internacional de Lisboa, que se realiza até o próximo dia 9 de Abril na FIL. Obrigado.